Boa tarde galera, boa tarde! Hoje dia 10 de junho de 2016, estamos aqui na cidade de Lausanne na Suíça Deixa eu ligar um pouquinho o ar aqui, está calor hoje, a temperatura está 26 graus Isso equivale no Brasil a uns 33, 32 mais ou menos, muito calor Estamos no verão, aliás estamos na primavera com sensação de verão, já quase entrando no verão Temos 5 horas a mais aqui no Brasil, aqui são 5 horas e 40 minutos da tarde Nessa época demora muito para escurecer, praticamente escurece quase 10 horas da noite, 10 e meia, dependendo O dia estiver muito nublado, menos nublado Aqui na Suíça não tem mulher bonita, daqui as mulheres são tudo feias A beleza da mulher brasileira é inigualável no mundo inteiro, esse dia me perguntaram, estou respondendo agora a pergunta As mulheres aqui, você vê mulher com 30 anos, parece que tem 80 São totalmente... verdade! Eu não estou exagerando não, viu? Tem uns pés de galinha aí que, rapaz, por Deus do céu, tem que tomar uns par de uísse para encarar Comparado com as mulheres brasileiras, é inacreditável Você não vê mulher bonita aqui não, viu? Se tiver alguma bonita aqui, não é daqui Vem de fora, é importado Mas mudando de saque para mala, galera Vamos falar aí um pouco de caminhão Tenho acompanhado muitos vídeos aí no YouTube, no Facebook Meu Deus, como o povo está deixando de lado o respeito na vida, né, cara? O respeito da estrada Nossa, como vejo tantos companheiros morrendo aí Deixa eu arrumar aqui, galera Ele está meio... Meio tubiscado o trem aqui, aí Tantos colegas morrendo à toa, né, nas estradas Piazada nova aí Piazada velha também Ave Maria, rapaz Cada acidente que é de arrepiar de ver, sabe? E não é demagogia, não, gente Que eu vou fazer um pedido aí para todo mundo Pelo amor de Deus Vamos valorizar um pouco mais a vida dos outros Valorizar um pouco mais a vida dos seus companheiros Tire um pouco o pé Pense bem antes de fazer uma ultrapassagem, gente Uma ultrapassagem num local indevido É uma roleta russa Você nunca sabe o que vai acontecer na verdade, viu? Olha Aquela rodovia, a BR-153 Principalmente na região do estado de Tocantins Aquilo ali, olha, gente É uma verdadeira Um verdadeiro Olha É muito perigoso Não só ali Aqui a 116 que vai para o sul Aqui que passa em Concórdia Que passa aqui Nessa região aqui de São Mateus do Sul Também, gente O que você vê De gente morrendo Todos os dias Nessas estradas Caminhoneiros Pais de famílias Que não voltam nunca mais para a casa Para a sua casa Imagina quanto É a tristeza De um Um filho Ou uma filha A esposa A mãe Receber a notícia De que seu filho morreu na estrada É uma dor tão grande, gente Que Você não consegue sentir isso Se não acontecer com você Você só vai acontecer Se seu filho Morrer na estrada Eu falei Para ele Não ir trabalhar com o caminhão Que era muito perigoso Eu disse para ele Procurar outra coisa Para estudar O caminhão é bom, gente Mas você tem que saber se cuidar Todo mundo tem que saber cuidar Não é só um É Uma pessoa que tem que cuidar Eu falo Ah, mas falar é fácil Gente Eu trabalhei Trabalho Vivo Dirijo A vida vai Há muitos anos Praticamente 25 anos de estrada Já tive Momentos ruins Já tive também É Muita negligência Cometida também na estrada Voluntariamente Involuntariamente Eu não nasci perfeitamente Como se diz É Dirigido bem A gente vai aprendendo Sempre com os erros E Digo para vocês Olha Mas ultimamente Está morrendo Muita gente de graça Muita gente de graça Tem gente boa Morrendo Tem gente Morrendo pelos outros Estava vendo aí Acidentes de ônibus Acidentes de caminhão Olha É inacreditável De o quão Está desvalorizada A nossa vida A nossa profissão Por favor Dá um tempo Vai devagar um pouco Cuida das ultrapassagens Seja profissional Seja Seja Uma pessoa Com Com Consciência Não pague Para ver gente Principalmente Alta velocidade Ultrapassagem curva Descida de serra Toma cuidado É muito perigoso Você tem que respeitar Você pode fazer Um monte de bobagem Durante vários tempos Mas tem uma hora Que não vai dar certo Se ultrapassou aqui Deu certo Se foi ali Deu certo Uma hora Não vai dar certo Uma hora Você vai vir Alguém ao contrário Principalmente Em rodovias Em rodovias de pista simples Eu falo por experiência própria O ganho de tempo É muito insignificante Faça um teste Para você ver É muito insignificante Você ficar ali Dez, quinze, vinte minutos Atrás de um caminhão Que está mais lento Um caminhão Que está muito pesado Carregado Você ganha muito tempo É insignificante Tem gente Que você tem Que ter um controle Tão emocional Isso aí Gente Porque É muito difícil Você com um caminhão vazio Um caminhão leve E ter que ficar atrás De outro caminhão Ou ter que ficar atrás De um automóvel Exige muito Muita concentração Exige muito É O que eu posso dizer Exige muita Paciência Você tem que ter controle Você Você não faz ideia De quanto você Corre o risco De fazer uma ultrapassagem Num local Não permitido Num local De risco É uma roleta russa Gente Não pague para ver Vamos devagar Vamos cuidar da sua vida Cuidar dos seus filhos Vamos deixar ver Eles verem Crescerem E ver O quão você é responsável Vamos procurar Eu estou fazendo um apelo Porque olha Eu vejo muitos Muitos companheiros meus Relatando Coisa de gente Morrendo na estrada Gente morrendo De qualquer forma À toa Tendo Possibilidade De ganho de vida E muito melhor Sabendo controlar Os seus instintos De velocidade De fazer cagar na estrada Falar bem a verdade Pensa muito bem Pensa bem Quando você vai fazer Uma ultrapassagem Isso vale para carro Vale para moto Vale para caminhão Vale para carroça Vale para aquilo Tenha consciência gente Nosso país é tão bonito A gente se matando Todo dia no trânsito Como é que você vê aqui No lugar disso aqui Eu chego a ficar assustado De não ver acidentes Você não vê gente se batendo Você não vê gente morrendo Você não vê nada Pelo amor de Deus O que esse povo aqui É melhor que nós gente É só questão de educação É questão de consciência Porque tem aqui alguma coisa Mas é muito, muito raro Comparado com o Brasil Vamos ter consciência gente Pensa em sua vida Pensa em seus filhos Pensa em sua mãe Pensa em você Tanta gente morrendo À toa De graça Por coisa de Segundo Faça um teste Eu já falei Eu falo isso há muito tempo No vídeo O ganho É insignificante O mais difícil É você resistir É você resistir À tentação De fazer uma besteira Na estrada Ali você tá ali Perto de Papanduva Tá vindo lá do sul Ou tá descendo A serra lá de Caxias Ou tá ali Por aqueles lados Ali da coisa E você pega Um caminhão Daquele carregado De tora De lei E você vazio Aquilo faz assim E você não consegue Ter visão Visão Do que vem na frente É uma curva É outra E você vazia O carro ali Às 60 por hora Cadê seu controle É ali Que mora o perigo É ali Que a morte Tá chamando Vai por mim Vai por mim Essas curvas Sem visão Na BR-153 Às vezes você vê Aquela reta Você não imagina Que possa vir um outro Com uma velocidade Maior que a sua Vamos valorizar Vamos ter um pouco Mais de consciência Vamos pensar um pouco Em si Valeu galera Boa sexta-feira Bom final de semana Bom weekend E consciência gente Consciência Pelo menos faça a sua parte Que as coisas melhoram Um abraço galera Bom final de semana Fui